Música Governo aprova decreto-lei ou de regula fundo combatente de libertação nacional Diploma com a regulamento da fundo combatente de libertação nacional O montante bilhão IDA e orçamento ratificativo TINAME Governo aprova leucirane em Conselho Ministro Extraordinário e a Palácio Governo Terçanem Orçamento bilhão IDANE se saia nesse fundo autônomo no governo se usa dentro de retorno O de apoio combatente de libertação nacional e a área social, educação, saúde e emprego No selotão, nebe, belirretem rendimento Aprovação, bairro, regulamento, mecanismo de serviço, bairro, fundo nebemaca, parlamento, aprova-teona E Rody, edribui bairro, veterano será O montante 1 bilhão de dólares americanos 1 bilhão ou reformação que teria mil milhões de dólares americanos Então, como oceano aprova-teona e o Parlamento E o governo precisa, mais que se reina em promulgação O governo nos aprova-teona O decreto de libertação regulamenta o mecanismo de gestão do fundo NERASIC Orçamento bilhão IDANE da Fundo Veteranos Nebe, o governo prevê e orçamento ratificativo Tinane, Rody sustenta veterano Rússi Grau 0-3 No Grau 4-7 Nebe, o governo for date Pagamento da lhe IDAN Turdado susitina rengua tolo Veterano Rússi Grau 0-7 Quase rengua nul resimen Nebe, rengua nul resenciarecin Maximo ona subsídio No rengua ingressin Maxidao que retan subsídio Tambacarac reclama Bagra oito a quatorze Agostinho da Costa Adérito Semenis XEMEN